Gente, vocês que tem uma relação aí tão próxima com o PJ, porque ele sempre dialoga tanto com vocês nas redes sociais, queria saber se alguém tem alguma pergunta, se alguém quer perder a atividade, se não eu continuo. Peraí, antes de ele fazer, eu vou usar meus poderes mediúnicos aqui, peraí, eu tô captando uma pergunta. Já sei uma pergunta que tem uma pessoa que não tem ainda. Vê se eu tô certo. Quando que vem o filme? Deixa eu plantar, o filme de literatura demora muito tempo. Eu vendi os direitos pra uma empresa que tá organizando, montando, mas demora bastante tempo ainda. Eles ainda nem acharam, nem escreveram o roteiro e nem encontraram quem vai ser, quem vai financiar o filme. Os Deuses dos Dois Mundos é um filme muito caro. É possível, inclusive, que esse consiga sair primeiro, A Mãe é Filho Espírito da Santa, porque ele é muito mais simples de gravar. Então, não sei se filme é sério, não sei se isso tá tudo em aberto, por enquanto. Netflix tá aí. Quem prefere filme, levanta a mão. Sério. Olha lá, eu vou avisar, eu vou avisar, eu vou avisar. Alguém pode, peraí, levanta a mão quem acha sério. Tira uma foto primeiro pra mim? Avis a Netflix. Gente, vocês podem avisar, tá? Eu quero, vocês também podem. E se fazer marketing de guerrilha. Vamos improvisar aqui, essa é a Bruna, minha irmã, ela vai tirar a foto de você levantando a mão. A Renata vai tirar a foto, ó. Depois eu vou passar. Levanta a mão quem acha que é sério, por favor, mas levanta. Isso. Ótimo, obrigado. Eu vou mandar essa foto pro Netflix. Na verdade, eu vou postar na página do Facebook, vou taguear o Netflix e vocês entrem lá e comentem isso mesmo. Qual é a pergunta? Primeira pergunta. Oi PJ, eu perguntei pra ti lá nos fotos teu, e a respeito dessa criação, desse universo e da Pilar. Como é, eu não sei, eu cheguei atrasado, não sei se tu já falou sobre isso. Como é que foi essa criação desde Deus dos dois mundos? Quando tu tava escrevendo Deus dos dois mundos, tu pensava em escrever esse terceiro, justificando que a Pilar é assim, por isso, a Pilar passou por aquilo, por isso que a Pilar aprendeu a fazer aquilo ou outro. É, eu não sabia o que foi. Esse livro é uma resposta à minha própria dúvida, de onde, como essa mulher ficou tão má. Exato. Que, inclusive, é engraçado, quando vocês acompanharam a discussão, o pessoal que tá me condenando ao inferno lá, como você ousa voltar uma mulher filha de uma cumbeira aqui pra fazer uma paródia da história de Jesus? Eu falei, você sabe nada, inocente. Você podia ser mais longe disso. Se você quer uma multa, se você quer poder dizer que é uma justificativa pra dizer que essa história é um anticristo, você vai ter uma aí. Só que eu não posso contar, vocês sabem. Mas esse livro vem de uma curiosidade, como que aconteceu, como alguém pode ficar tão ruim. E aí também tem o meu desafio pra mim mesmo, será que eu consigo escrever sobre uma pessoa tão ruim e fazer as pessoas gostarem dela apesar da ruindade? Então, isso que vocês vão ver nesse livro é a minha tentativa de fazer chegar lá. E aí, PJ, você fala muito da relação da questão do apuso religioso. Eu sofri, dentro justamente da Umbanda, o tipo pelo qual eu deixei de ser, mas o que te fez tocar nessa ferida? O que te fez ir por esse lado, mostrar pras pessoas como um líder religioso, independente, que, obviamente, de qual religião seja, ele é capaz de mexer tanto com a vida, destruir vidas? A resposta mais simples pra isso é porque eu passei pela mesma coisa também. Até os meus 21 anos, eu convivi no meio desse e vi isso acontecer, vi esse tipo de coisa destruir a vida de muita gente. Eu achava que era só com aquelas pessoas ali. E depois, quando eu viajei, mudei pros Estados Unidos, eu descobri que tinha gente nos Estados Unidos que tinha passado pela mesma coisa. Aí eu comecei a perguntar e vi que gente de São Paulo tinha passado pela mesma coisa. Gente das religiões diferentes, de regiões diferentes, tinha passado por tudo. E não só passado por isso, como método é exatamente o mesmo. A sensação que dá é que existe um manual secreto do guru do mal, que eles passam de um pro outro. Entendeu? Eles vão passando assim, ó, não conta pra ninguém, mas tá aqui, ó. Aí, porque, na verdade, o que acontece é que existem algumas pessoas com uma capacidade retórica, uma capacidade de liderança muito forte, e uma sensibilidade de perceber as fragilidades das pessoas muito grande, e eles conseguem perceber as mesmas coisas e desenvolvem praticamente o mesmo método. Se você for estudar o que aconteceu, que eu fiz isso, né? O Jim Jones, do Templo das Pessoas, que cometeu um suicídio em massa na década de 80, se não me engano. Se você for estudar o criador da cientologia, se você for estudar algumas facções das igrejas neopentencostais, que foram criadas por gente sem preparo pra lidar com todo aquele poder. Se você for estudar o que acontece em muitas casas de candomblé, de umbanda no país, e em casas espíritas, você vai ver que isso é o mesmo padrão. Então, o que eu tentei fazer? Quando eu vi isso, eu falei assim, não, tá aqui, o livro é esse. Será que eu consigo escrever isso através de personagens que as pessoas vão gostar? Pra que vocês entendam o lado humano disso e a experiência de passar por isso, em vez da teoria que liga essas coisas todas? Porque o método é um só. Esse livro, se ele fosse um livro teórico, ele se chamaria o Manual Secreto do Guru do Mal. Bom, eu já te peguei lá fora, eu peguei de novo, porque eu te amo. Eu acho que você consegue fazer com que a gente viva tanto aquilo lá que parece que faz parte da nossa vida, e não é. Mas a gente vive como tal. Você falou que depois que você fez o Deus dos Dois Mundos, você pensou na Pilar. Você pensa em algum outro personagem forte do Deus dos Dois Mundos, pra você fazer uma outra coisa? Ou você quer começar, ou você quer começar uma outra coisa e encerrar? O Nil? O Nil é uma boa. Por enquanto, o meu amigo Arthur sentou, ele chegou ali, ele tava no palco aqui, no lançamento do outro, e ele fez isso com o Nil da outra vez. Olha, isso aqui tem que continuar, né? Ah, tá bom. Eu tinha essa pergunta. Agora, eu não sei. Eu não sei. Eu, na verdade, eu fiquei até agora tão focado em terminar essa história que eu não sei muito. Eu tenho várias outras histórias que eu tenho rascunhadas, que eu pode ser que eu escreva de um jeito, que eu possa ser que eu escreva direto como roteiro, direto como livro. Eu não sei muito o que vem por aí. Então, atualmente, não tem nada desse universo que eu esteja louco pra escrever. E eu gosto de escrever quando eu não aguento mais, quando eu tô explodindo pra colocar aquilo ali. Tem outras histórias que eu tenho na cabeça. De um modo geral, elas têm a ver com essa relação com o sagrado, com a tradição e com o moderno, e com os conflitos que isso trazem. Se vai ser dentro do universo de Deus dos Dois Mundos, se vai ter a ver com esses personagens ou com outros, eu ainda não sei. Tem coisas que a maior parte das histórias que eu tenho rascunhadas aqui não envolvem, mas não é necessariamente um não. Então, não responde nada, só fui. Só enrolou. Acabaram de me avisar que eu falei que Codóia era no interior da Bahia, não. Codóia era no interior do Maranhão. Eu estava lá, eu sei. Isso foi sempre... A gente vai ter que imprimir o livro. Oi, boa tarde. Onde? Baixinho aqui, ó. Oi, boa tarde. Primeiro, queria agradecer a sua simpatia, que eu já conversei com você no Facebook. Você foi muito simpático e atencioso. Segundo, que eu leio o livro, que eu nunca imaginei essa ligação que você citou com o Sound Wars. Tem mais alguma... Alguma coisa mais obscura desse nível, porque quando eu li eu imaginei X-Men, pra ser sincera. Eu imaginei Star Wars, mas tem alguma coisa assim da cultura pop que relaciona ali? Tem o easter eggs. Tem. Esse livro tem... Todos os meus livros têm easter eggs de Star Wars. Se vocês procurarem, vocês vão achar. Tem... Eu não vou contar quais são, porque a diversão é vocês acharem quais são. De X-Men, não tem, não. Mas é... Tem batalha, viu? O meu lado geek vai no Star Wars, assim, no Skywalk, na veia. O Guia do Mochileiro. Tinha o Guia do Mochileiro. Você tirou, né? Ou não? É, tinha o Guia do Mochileiro, que quase foi, mas depois, na última rodada, saiu. Porque era uma coisa com o número do capítulo, mas aí mudou o capítulo. O número, aí a piada não funcionava. Mas o Star Wars é onde tá mais isso. Agora, deixa eu contar um segredo pra vocês. Essa coisa do Facebook, de essa relação direta, não é simpatia. É porque é muito bom. Vocês acham que eu tô lá pra ser simpático? Mas não, eu tô lá porque é uma cachaça, uma tiguira, né? É uma tiguira isso, né? É se conversar com vocês aqui, lá fora, na hora de assinar e tirar foto. E conversar pelo Facebook é muito bom. É o carinho de vocês que me faz ir pra próxima página. As pessoas me perguntavam quando eu terminei o terceiro livro, assim, agora tá bom, né? Você já contou a história que você queria contar. Como é que esse negócio, não, agora não para isso aqui nunca mais. Isso é a melhor, uma das melhores coisas da vida, essa relação aqui com vocês. Então, eu que agradeço. Só uma curiosidade, eu até fui no lançamento de uma outra autora minha e teve uma palestra e aí eu fiquei sabendo que o relacionamento das redes sociais, ele estimula o citocina, que é o hormônio do amor. Então, vocês estão aí. É um cheiro de ações também. Ah, que cíproco! Alô, oi, meu nome é Karen. Pejota, eu sei que é recente sua experiência como autor e eu queria saber quais são os grandes aprendizados de vida que você tira dentro dessa experiência, escrevendo. A pergunta é boa. Aprendizado de vida é muito, é fascinante, é aterrorizante e é muito gratificante também você se obrigar a se colocar na posição de uma outra pessoa. Especialmente quando você se coloca na posição de uma pessoa que você odeia. Como é a pilar? O exercício de empatia forçada que é a literatura, eu acho que isso melhora como ser humano. Mesmo que você aparentemente fique mais cínico em alguns casos, o que elas passam, acho que sempre tem, nessa sala aqui tem centenas de histórias diferentes e cada um de vocês está passando por um problema e por uma coisa boa na vida e quando você está conversando e lendo os postos, ninguém sabe o que está realmente passando por ali por trás. A gente é tão rápido em criticar e acho que a história da pilar, por exemplo, foi um pouco isso. Eu não gostava, eu odiava a pilar, continuo odiando a pilar. Mas me forçar a escrever a vida dela me fez ter mais vontade de entender pelo que as pessoas passaram antes de ter esse julgamento, entendeu? Eu lembro quando eu estava no segundo grau ainda, no colegial de São Paulo, eu li um poema que agora eu nem lembro de quem é. Mas essas coisas do meu professor de literatura, eu vou me odiar por não lembrar mais. Mas falam assim, e que eu nunca mais esqueci, ele fala assim, o poeta é o fingidor, que finge tão completamente, que finge a pessoa, né? Que finge parecer que é dor, a dor que deveras sente. Eu nunca, toda vez que eu sento para escrever, é como se isso fosse um mantra, que eu falo assim, olha, eu preciso, o que eu quero fazer aqui é entender qual é a dor desse personagem e fazer ela parecer que é a minha dor. Que quando você estava perguntando de, sou, é um homem branco da zona sul do Rio de Janeiro que está escrevendo sobre uma mulher do Maranhão, de uma religião afro, que não tem nada a ver, é uma, é uma, realmente acontece, é uma, e isso muda a tua vida, isso muda como você enxerga, se alguém aqui já tem vontade de experimentar, escrever, vale a pena. Você passa a entender o mundo em volta muito melhor.